Olá pessoal do canal, tudo bem com vocês? Seja bem-vinda a mais um vídeo nesse canal. E bom gente, no vídeo de hoje vamos fazer algumas coisinhas aqui nessa casa, com essa barrigona e com sal quente nas costas. É isso gente, vou fazer algumas coisinhas aqui em casa porque a gente não pode parar, né? Parar a gente não pode. Tem que fazer mesmo que seja devagarzinho no nosso tempo, mas a gente tem que fazer. Então, vou fazer agora gente, nesse tempinho aqui, vou passar um paninho aqui na casa e vou falar uma coisa pra vocês gente, compramos uma coisa muito legal, vou mostrar. Olha aqui gente, o que a gente comprou aqui. A gente comprou lá na Big Lá, onde eu sempre mostro pra vocês que a gente compra as coisinhas. Compramos aqui um mope, olha. Já botei uma aguinha ali com água sanitária, vou botar desinfetante pra gente passar na nossa casa. E bom gente, adivinha só por quanto que a gente comprou esse mope. Imaginou? Compramos por 40 reais, 39,90. E aí quando o Kelvin viu, o Kelvin falou assim, Beatriz, você não quer um pra você não? Vai que te ajuda a limpar a casa, parar de ficar torcendo o pano, se abaixando. Ei! É, ficar se abaixando o tempo todo, torcendo o pano e tendo que fazer as coisas. Vai que te ajuda. Eu falei, ah, pois eu quero. Agora, a gente comprou por 40 reais. E aí a gente não sabia como usar. A primeira vez que... Quem usou até agora foi o Kelvin, eu nunca usei. É a primeira vez que eu vou usar. Quando o Kelvin usou, a gente não sabia como que secava o mope. Então assim, o Kelvin passou com ele encharcado de água. E aí não sabia como que secava. Deixou molhado mesmo e deixou o chão secar. Quando foi a segunda vez que ele foi usar, ele viu que o negócio aqui abaixava. Deixa eu mostrar pra vocês como que é. É porque ele tem essa travinha aqui, né? Então, quando o Kelvin usou, ele coisou a travinha e ele não abaixava. Então, só pegava desse jeito que ele tava aqui e esfregava no chão. E aí a gente não entendia pra que que servia isso aqui. A gente ficava, meu Deus, mas pra que que serve isso aqui? A gente não sabia pra que que servia isso aqui. Então, o que que aconteceu? A gente não tinha noção o que que isso aqui fazia. Só ficava pingando de água desse jeito e lascava no chão. Aí, da segunda vez que ele coisou, ele viu essa travinha aqui. Ele tirou a travinha e viu que quando coisava a travinha e colocava aqui... Deixa eu tentar mostrar aqui. Tá torto aqui. Ai. Pronto. Fazia isso aqui e ele rodava. E aí, o que que acontecia? Voltava seco. E aí foi que a gente aprendeu a usar isso aqui. Aqui você molha, né? Aqui você molha. E aqui você seca. E sai a água. E a gente aprendeu isso aqui, gente. Então, hoje, vou usar ele pela primeira vez. Primeira vez que eu vou estar usando ele. E vamos ver se ele ajuda mesmo, né? Vamos ver se ele vai me ajudar a limpar essa casa. Então, gente, desde já, quero pedir pra você que é novo aqui no canal. Se inscreva aqui no canal. Faça parte aqui da nossa família. Faça parte aqui dos nossos inscritos. E, bom, pra vocês que já estão aqui comigo todos os dias. Muito obrigada pela presença de vocês. E que Deus abençoe a vida de vocês imensamente. Deixe seu like nesse vídeo, porque é muito importante o seu like. E bora pra mais um vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Bom gente. Voltando aqui. É... Vou aqui colocar a carne no fogo primeiro e depois eu vou lavar as louças. Então, vou preparar aqui uma carne de cozinhar. Vou fazer com batata e é isso. Tchau. Se inscreva no canal. Bom gente, vou ligar aqui o flash pra vocês verem. Olha aqui a carne. Já temperei ela. Gente, eu temperei com uns temperinhos diferentes hoje. Vou mostrar pra vocês. É porque no meio da gravação o Kelvin me ligou e eu tive que atender. E aí eu temperei a carne aqui sem mostrar pra vocês. Então eu vou mostrar pra vocês agora os temperinhos que eu temperei. Bom gente, os temperos aqui é esse que eu acabei de comprar na feira. Esse aqui, ó. Esse tempero aqui o rapaz disse que é bom pra colocar em qualquer tipo de carne. Coloquei um pouquinho dele. Tem cebola. Tem cebola roxa, cebola branca. Tem coentro. Tem muita coisa, sabe? Coloquei esse. Também comprei aqui esse tempero aqui de alho. É alho, sal e cheiro verde. Ou cheiro verde não. É cheiro verde. E fábrica defumada. Foi os três temperinhos que eu acabei de comprar na feira e acabei de colocar na carne. Aí como já vem sal, né? Naquele lá com alho, eu não coloquei mais sal. Mas depois eu vou colocar a batata. Então eu vou acrescentar um pouquinho de sal. Porque senão vai ficar sem sal. Então eu vou acrescentar um pouquinho de sal. Então eu vou acrescentar um pouquinho de sal. Então eu vou acrescentar um pouquinho. Bom, gente. Loça lavada. Ó. A montanha ali. Vou já secar pra guardar. Agora eu vou aqui descascar a batata pra gente colocar na nossa carne. Eu vou acrescentar um pouquinho de sal. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Bom gente, estou abrindo aqui a carne agora Depois daquela hora eu só abri agora Já tomei um banho, já estou aqui arrumada Pra ir pro culto só pra poder olhar essa carne E vou sair, quando eu chegar do culto Eu ligo de novo o fogo e deixo por mais um tempo Mas vou só olhar a carne Bom gente, olha aqui como que nossa carne tá Secou bastante a água E ela já tá bem molinha Olha Esse pedaço aqui ruim Aqui ó Ela tá aqui bem molinha Vou já botar a batata aqui dentro Na hora que eu chegar eu só ligo o fogo pra poder cozinhar a batata Bom gente, já estamos aqui indo pro culto Isaaczão Não dá nem pra ver Isaac, Isabela Aqui ó, dentro dá pra ver Dá pra ver E chegamos Estamos chegando já Aqui Tá bom Bom pessoal, já cheguei em casa Já tô aqui na panela Já coloquei arroz no fogo Feijão no fogo E botei a panela de pressão Pra poder pegar uma pressão de novo Tô tirando aqui agora o ar dela agora Ver se essa batata já amoleceu E é isso gente Deu tudo certo Deu certo de ir pra igreja Voltar Vou terminar a janta A gente vai jantar e eu vou descansar Porque eu tô morta de cansada Bom gente, nossa comidinha aqui já tá pronta Olha só Já estou comendo E bom gente Por hoje é só Vou ficando por aqui Vou jantar Vou dormir Que eu tô muito, muito cansada Gente Nossa Não sei explicar pra vocês o tamanho do meu cansaço Mas graças a Deus Meu dia foi bem produtivo Não fiz nada que extrapolasse Fiz mesmo as coisinhas de casa Devagarzinho Parava, sentava, tomava água Graças a Deus eu tô conseguindo fazer Então vou agora jantar Isaac tá jantando Já deu da Isabela Porque se eu deixar a Isabela comer sozinha Ela fica brincando E acaba não comendo Então já dei logo a janta dela Vou jantar agora Eu vou descansar gente Então Muito obrigada pelo carinho de vocês Obrigada por ficarem até aqui Um beijo no coração de vocês Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo